e ganhe 500 o books nesse vídeo e aí maninhas e maninhas belezinha começando mais um vídeo do e hoje galera vai ser um vídeo muito legal e muito divertido por isso eu recomendo você assistir do início ao fim porque eu vou explicar como você vai ganhar 500 o books e ainda galera você vai se divertir demais tá bom então como vai funcionar para vocês ganharem 500 o books bom galera para vocês que não viram ainda eu estou no mapa muito divertido galera que é o tower of pro galera esse mapa é simplesmente muito legal mas é muito difícil ao mesmo tempo e galera qual vai ser o desafio de hoje simplesmente eu vou tentar passar esse mapa e se eu passar esse mapa tem sem cair nenhuma vez galera sem cair assim sem perder nenhuma fase eu simplesmente não vou dar o books para vocês mas se eu cair se eu cair galera simplesmente vocês vão ter direito de ganhar 500 o books então pode ser que cinco pessoas ganhem 100 o books para mais para ter mais pessoas ganhadoras né e pode ser que uma pessoa leve 500 o books então vai depender de vocês então já comenta muito seu nick no roblox para mim adicionar você para você ser o próximo ganhador beleza maninhos mas antes já se inscreva aí no canal pois sua inscrição ajuda demais no crescimento do canal deixa seu likezão nesse vídeo para a gente bater a meta de 40 likes ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo de d e vamos começar né galera vamos dar uma olhada olhada aqui para ver se a gente vai conseguir passar esse mapa né galera ó para quem não sabe esse mapa é muito difícil galera ó já já tá ficando invisível as coisas já tá já tô começando a perder lembrando galera que eu tenho que eu tenho que perder né eu tenho que simplesmente perder eita não é só cair né galera eu tenho que morrer aqui no jogo então vamos ver vamos ver a as coisas fica invisível galera e eu não sou muito bom com isso não hein aí ó aí eu pulo aqui eu já pulo aqui pulo aqui aí ó consegui a primeira galera olha isso como é rápido eu pulo aqui ó eu pulo aqui vamos para cá meu deus galera isso aqui é muito difícil bom galera eu vou ter que morrer pelo menos cinco vezes aqui no jogo para mim perder né então vamos ver ó por enquanto eu não morri nenhuma uma vez vamos ver pulo para cá para quem não sabe galera depois de um tempo o ó estão vendo aqui que tá dois minutos e vinte e nove depois que zera esse tempo galera troca a fase pode ser que fique mais fácil ou pode ser que fique mais difícil ainda né então a gente tem que dar um jeito para ver se a gente consegue passar sem morrer né galera porque se a gente morrer vocês vão ter direito a ganhar 500 robux galera vamos ver aí ó agora sim cara essa parte que é tem sim olha isso cai de novo galera bom vamos ficar tranquilo por enquanto a gente tem dois minutos ainda para tentar passar essa fase é que eu acho que eu tô indo com muita pressa galera acho que eu tenho que ir mais devagar hein vamos ver eita pulei de novo no tempo errado vamos esperar né tem que aí apareceu bem tranquilinho meu deus o povo tem essa fumaça atrás eu não enxergo nada galera nem sei como eles enxergam também porque é muito ruim para enxergar aí belezinha ah eu caí de novo galera é eu acho que eu não vou conseguir passar essa fase não porque é muito difícil galera eu acho melhor esperar resetar a fase para mim não é uma fase mais fácil né galera acho melhor olha ele fica com essa fumaça atrás não dá para enxergar nada esse risquinho de arco-íris aí ó vamos ver se eu consigo agora beleza beleza nossa quase que eu caí pera aí ixi já vai resetar a fase galera bom agora a gente já veio numa fase nossa ai galera perdi uma vez hein não posso perder não posso perder mais quatro se eu perder mais quatro vezes eu vou perder bom galera eu acho que eu vou esperar esse mapa resetar porque esse mapa é muito difícil mas o pior que o próximo pode ser mais difícil ainda galera realmente galera se você nunca jogou tower of pro você não sabe como é difícil isso galera realmente é muito difícil bom ixi deram dois minutos de tempo bônus ixi eu acho que vou ter que continuar nessa fase galera vamos ver se a gente consegue dessa vez né pula aqui eita já desapareceu parece que está mais rápido eita falei de novo errado aí ó vamos vamos bora 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 aí vem para cá sobe aqui pula aqui o outro ah não galera nossa realmente é muito difícil isso galera eu já estou ficando até bravo já galera eu acho que vocês vão ganhar o desafio para ganhar 500 lobuts hein então já já deixa seu likezão aí ó seja inscrito para você não perder o sorteio nesse vídeo e lembrando galera já comenta o seu nick no roblox nos comentários beleza quanto mais comentar mais chance você vai ter de ganhar o prêmio de 500 lobuts beleza vamos ver ai bem tranquilo ah não acredito que eu caia igual cara galera bom se eu não conseguir passar essa fase e der o tempo galera simplesmente vocês vão ganhar os 500 robux beleza então já torce aí eu tenho certeza que você está torcendo para mim não conseguir passar a fase né seus espertinhos vocês querem o robux e não estão torcendo para mim né que eu sei galera se vocês estivessem torcendo para mim eu já teria passado essa fase faz muito tempo né mas infelizmente vocês querem os robux né galera seus vocês é muito ligeiro rapaz vamos ver bem tranquilo boa boa ai galera eu tenho 40 segundos para passar a fase eu vou passar a fase agora para vocês perderem os 500 obux vamos vamos gd vamos bora gd vai vou até mais rápido aqui ai cai de novo ai galera eu tenho 30 segundos para tentar passar essa fase vamos ver se eu vou conseguir vai gd ai nossa eu caí de novo galera meu deus eu acho que vocês vão ganhar os 500 robux hein galera é eu acho que eu não vou conseguir passar galera apenas 10 segundos bom eu acho que eu nem vou tentar mais galera nem vou tentar mais vai vocês ganharam o desafio dessa vez então vocês vão ter 500 robux a ser sorteados pode ser que 5 pessoas ganhem 100 robux ou apenas uma pessoa ganhe os 500 robux sozinha então já comenta muito o seu nick do roblox ai nos comentários caso eu tenha adicionado você você pode ser o próximo ganhador então caso eu não tenha te adicionado galera comenta seu nick ai para mim achar o seu comentário e te adicionar para você ser o próximo ganhador dos robux beleza mas é isso ai galera espero que você tenha gostado desse vídeo se inscreva no canal deixa o like ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do gd e é isso galera um beijo um cheiro e uma massa do gd até o próximo vídeo galera fui e aí as 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri